Oração a São Longuinho Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimos-nos atraídos a vós por uma especial devoção. Sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Pai, se vós, tão amado por ele, nos fizer representar. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos e interpore em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão e me auxilie a encontrar o objeto que tanto necessito. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Que bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja e assim será.